na rede já, Tomás não se aguentou não Tomás já tá divulgando uma grande cantora vivi uma grande cantora lá de Recife que hoje tá em Pernambuco Valquíria Mendes, que eu sou fã também, maravilhosa a Valquíria tem que tá nesse grupo, eu acho, viu? acho que tem quase certeza pede pra Valquíria te passar o telefone dela e a gente já entra pra somar também, pede pras meninas é Valquíria, é um grupo maravilhoso tá lá muita gente do Brasil inteiro tem lá do Rio Grande do Norte a nossa deusa autêntica, né? deusa do forró, maravilhosa gente, que energia, né? você olha e fala, recarrega aonde? cadê a tomada disso aí? não para, gente, um salto enorme não para, não para é outro nível, é outro departamento o negócio Valquíria já me inspira muito, eu sou fã da Valquíria também vai ser um prazer ter a Valquíria com a gente lá no grupo também que a gente faz une as nossas forças e quem se, a gente se unindo ó, o Marco Fuzé conhece o Marco Fuzé Valquíria é musa, tá vendo? o Marco é uma enciclopédia do forró o Marco conhece tudo, gente o Marco é apaixonado o Marco é apaixonado pela obra e conhece tudo, né? conhece tudo, meu Deus o Marco conhece conhece música? eu preciso que você me mande umas músicas de João Silva manda pra mim no WhatsApp porque eu tô precisando ouvir porque ele conhece tudo manda João Silva manda Jorge de Altinho manda Liane o que você mandar pra ela você só você só encaminha pra mim facilita o trabalho olha que legal olha o escurinho o escurinho aí também escurinho desabombada que delícia só gente linda, gente aí, ó é bom que eu adoro o Marco que ele entrega as pessoas agora você vai ter que contar pra gente né? que história é essa? cantando na feijão com arroz aí, ó lembro dela cantando na feijão com arroz ó, o Alex Trapiá entrou mais um pro grupo tem que montar um grupo dessa galera escurinho Alex Trapiá é... Mike Fuzoe Jorge do Rojão não vai durar meia hora, amiga vai dar certo, não bora cada um num canto porque Deus sabe o que faz se juntar tudo não vai dar certo, não deixa assim deixa separado juntar só de vez em quando e rapidinho senão não dá certo faltou o Isaac também né? o Isaac maravilhoso Isaac também monstro, né? incrível o sanfoneiro pesadíssimo mas amiga acho que era isso que a gente tinha pra conversar vamos reforçar gente sábado tá rolando promoção lista amiga entre em contato com o Pingo aqui pelo Instagram o WhatsApp dele pra quem tem eu acho que ele tá divulgando o número pra comunicação pra nome na lista até 11 horas preço diferente como eu disse e repito a casa é aberta 250 pessoas lá dentro vai dar pra todo mundo curtir com segurança com tranquilidade e a nossa nossa rainha cantando e a nossa rainha como DJ vai ser uma noite iluminada duas mulheres fluindo essa noite linda aí com a gente e é isso nem te contei o lugar é de frente pra praia assim então além de tudo a energia do lugar é muito gostosa ai que delícia eu tô ansiosa tô ansiosa pra estar com vocês aí porque eu sei que o negócio eu e a Thayla vai estar com vocês aí ai que delícia eu não vejo a hora de já começar vamos aproveitar que a vida é boa não fique à toa sem ter ninguém vamos aproveitar que o tempo voa você precisa de amar alguém coisa boa tô ansiosa sabe faz ao vivo que delícia eu tô muito feliz em te reencontrar prometo ter bastante carinho por você e não te amassar muito manter a distância mas já vai ser uma delícia poder estar junto e curtir teu show tá falando como forrozeira mesmo vou tá lá quebrando tudo adorando filmando ó o Marco Giva falou tudo que mulher faz fica muito melhor ai que lindo obrigada é isso mesmo com certeza maravilhoso muito carinho envolvido sempre né sempre muito carinho envolvido vamos junto né até muito obrigada pela conversa pelo bate-papo te agradeço e logo logo que delícia obrigada amor se cuida fica com Deus e galera vai passar um beijo obrigada beijo 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 galera você tá travando tô travando agora você voltou agora você se despede porque tava bem cortandinho o que você tava falando agora veio beijo beijo mãe beijo mãe ó rola música canta João Silva eita meu Deus do céu eu vou cantar pessoalmente pra senhora que eu sei que a gente vai se encontrar logo logo sábado vai rolar toda essa música caiada boa aí beijo Bruninho beijo Bingo Valquira Marcos Fuzoe escurinho Tagua lindos Vivi obrigada pelo carinho pela atenção até sábado pelo momento até sábado beijo sabadão boa noite fica com Deus beijão tá sábado